Hoje à tarde no bairro de Mandacaru em João Pessoa Um homem morreu e dois idosos acabaram atingidos durante o tiroteio A polícia investiga se o crime tem relação com o tráfico de drogas O homicídio aconteceu na rua Professora Luísa Ramalho em Mandacaru O homem de aproximadamente 26 anos foi identificado como Caio Manuel Segundo informações da polícia militar colhidos no local do crime A vítima estava armada e foi surpreendida por criminosos Possivelmente de uma facção rival O que a gente tem conhecimento é que ele veio a pé Ele veio tirar satisfação com alguém pessoal Então foi alvejado com um disparo de arma de fogo e veio a óbito Dois idosos que estavam na frente desta casa foram atingidos e socorridos pelo SAMU Um animal de rua que também foi atingido morreu Na parede sobraram as marcas dos tiros No chão, cápsulas de 12 Ainda não se tem informação de quem teria cometido o crime Três pessoas ficaram feridas num capotamento Hoje é...